Vocês sabem que a vila é um mundo à parte. Também nunca teve prefeito, um síndico, uma liderança. Aí fica desse jeito. O bando voou. Será que é isso que falta? Um prefeito pra vila? Aí na nossa bandeira não teria ordem e progresso. Seria desordem e sucesso. Mandaram colocar. Não quero saber. Cassinha, por favor. Vai ficar nessa placa. Olha, na vila de cima, na vila de cima. Não, na vila de baixo. Bote pra lá. Na vila de cima. Eu quero na vila de cima. Não, na vila de cima. Aqui não. Sim. Parou, vai ficar não. Daqui, na rua de cima, na Kombi, eu levo de volta. Aqui não. Aqui não. Deixa aí ver. Eu quero saber. Eu coloco aqui. Eu coloco ali. É minha graça. Calma, meu querido. Não se exalte, por favor. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. O que é que tá rolando? Eu coloco essa placa aí sem autorização de ninguém. Estão colocando a placa. Sim, o que é que tem a placa aqui? Porque eu achava que ela ficasse melhor ali. Porque aqui na frente não dá certo. Nada aqui. Eu moro aqui. Mas eu moro aqui. E eu prefiro a Namastalha. Não. Porque aqui não vai dar nada aqui. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Gente, eu jamais ia imaginar que uma simples placa fosse causar esse furdunço todo que aconteceu na vila. Um alvoroço total. Um brigando com o outro. O vizinho querendo bater no outro. Gente, eu só precisava de um pouco de ordem aqui. Eu sozinho não consigo lidar com todo mundo. Mas aí veio a ideia. Eu sugeri que a vila tivesse um prefeito. Eu não mando na vila. Você não manda. Você nem mora aqui, Pepinho. Você não manda de trás. O que tem que acontecer é que tem que ter uma eleição. Isso é feio, viu? Uma eleição justa. E a vila tem que ter o prefeito. Na minha opinião, isso já deveria ter acontecido na vila. Essa eleição. Porque aqui está uma zona, uma bagaceira. Aqui é uma vila, é uma moradia de cada um de nós. Cada morador domina a sua casa. Política, estou fora disso aí. Mas quem vocês acham que deveria ser prefeito da vila, hein? Quem vocês acham? Eu! 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 Deu para entender nada. Vamos fazer o seguinte. A vila é democrática. Vamos organizar uma eleição para a vila. Ei! É, meu filho. E o único jeito de fazer isso é com eleições diretas. Democraticamente. Que venham as eleições. Gente, estou aqui com organizadora. Vim saber das novidades. Está um saco, viu? Porque eu inventei de fazer um negócio de prefeito aqui da vila, sabe? Para botar ordem nesse lugar. Porque se for depender de mim, eles vão ficar só me pedindo. E eu não aguento mais. É antena parabólica, é remédio. É mulher que diz estar com o filho sentar, entendeu? Para me pagar o pré-natal, o enxoval. Está complicado. Eu sabia que... Bora, minha irmã? Desembucha. Ah, meu filho. Deixa eu dizer. A Madalena, meu filho. O que a Madalena tem? O que ela fez? A Madalena não quer ser prefeita. E o povo está pedindo que a Madalena seja, hein? Que ela seja prefeita, então, meu filho, o jeito é ser você. Fala esse balançando assim, não, que me dá uma agonia. Meu filho, eu falo do jeito que eu quiser. É por isso que eu não gosto dessa menina. Essa menina não vale nada. Não quero essa menina aqui em casa, não. Vou dizer uma coisa a você, na real. Eu não vou ser prefeito aqui, porque vocês me pedem demais. Eu saí daqui, deixei tudo organizado. Fizeram essa algazarra toda. Tiraram o meu sono. Ah, porque tem que ter prefeito, tem que ter prefeito. E eu disse, olha, organizem as chapas que vêm aqui fazer a eleição. E ninguém organizou nada. Sim, meu filho, fica um falando do outro, um discutindo com o outro, então, é melhor você ser prefeito. É o jeito. Meu amor, eu não vou ser prefeito e eu vou organizar isso agora. Bora, levando. Bora, vamos. Pega aí. Mas isso é que dá, minha gente. A gente troca a fralda, alimenta, entendeu? Empurra a comida, porque quem come é ela. Toda a vida comeu, já era a bebê, já comia o que eu não comia, adulto. Pra quando crescer, virar uma frontosa desse jeito. Aqui, olha. Põe aí. Como é que se escreve inscrições, hein? Achei. Meu filho, você não sabe nem escrever inscrições. Ah, mas eles entendem. As inscrições abertas, as inscrições abertas. Vem todo mundo. Ah, bom, mulher, vou lá atrás do pessoal. Não tem que gritar só o caceta. Vai, me diga uma coisa. O pessoal tá pedindo, o eleitorado tá pedindo que você seja prefeita da vila. Você quer ser prefeita da vila, se candidatar? Quais são as suas pretensões de governo? Bolsa da Louis Vuitton, de batom, maquiagem pras meninas e bolsa. Tá tudo feia. Não, mamãe, mas isso aí eu tô falando da infraestrutura, dos esgotos, das calçadas, de calçamento da vila. O que você pensa sobre isso? Tem que calçar a vila também. Quando o meu cachorro salta aqui nessa poeira. Repare na branca, por exemplo. Você vê que é uma diva completa. Olha a expressividade que a menina tem no olhar. Ela tem três picos abaixo da emoção. Vai fazer a sua inscrição, meu amor. O pessoal tá só me esperando, vamos. Olha, o fundamental é escrever. Ah, vai ser a primeira. Buscar o próximo candidato. Entendeu? Botei na cabeça. Tudo vagabundo, olha. Fazem nada pela democracia da vila. Por isso que a vila tá com o chafinha, entendeu? Vamos lá. Preciso de mais quatro candidatos. Essa vila é mais três candidatos. Você tá aí, hein? A vila tá precisando de prefeito. E você se disponibilizou ontem a ser candidato. E até agora você não foi lá embaixo colocar seu nome. Você quer ser candidato a prefeito da vila? Aceito, sim, quero. Mas com qual recurso você acha que você vai conseguir? Recurso com os candidatos aí, né? Quais candidatos? Os deputados aí. Você é macomunado com gente de direita, não é, Enzo? Não. Ou de esquerda? Não. Porque você consegue olhar pros dois ao mesmo tempo. É. Eu sei que a vila vai melhorar, olha pros dois lados. E pra... Então olhe pra câmera e diga seu exulga. Vote, pessoal. Enzo, quatro, quatro. Um olho na vila, o outro em você. O Enzo. Eu não vou subir assim, não. É o seguinte. Preciso de uma opinião sua, uma parcial sua. O que é que você achou do nosso candidato da vila pra prefeito? Qual é o primeiro? A branca. A minha irmã, a branca, só pensa em ser arrumada, né? Não tem condições dela ser velhinha pra prefeito. Só quer andar arrumada, não dá. Arrumada, de salto alto, como é que pode? Não, mas a branca é sua filha. Mas com tudo isso. Você não vai dar um voto na sua filha. Não vou dar, não. Olha aqui, minha, vou botar as bolsas pra você. Ele ajudou o pintor. Ah, já quero. Melhor rebão pra você. Mas eu também pensei em braços fortes e chamei Juca Love também pra participar. Ah, pois você pensou na pessoa certa. O que é que tá indo? Menino, aquele sujeito que já foi preso várias vezes. Juca Love já foi preso? Vote Juca Love, o rei da boca da bacanagem, viu? Votando aos progresso, poca loja, estoura tudo. Como prefeito, poca tudo. O Enzo, o que vocês acham? O homem que bebe muito, vai tomar um cargo desse. Se eu ganhar, eu vou trazer um alambique pra cá. Ele tá arrasando, gostando. Ele tá indo. Vai saber. Enzo, quatro, quatro. O olho na vila, o outro não sei. E mudinho? O menino vai ser perdido, porque toda vez que eu dou um oi a ele, ele não fala... É o seguinte, eu vim pra Branca ganhar. Agora eu sou embaixadora da prefeita Branca. Qual vai ser o plano da gente? Querido, nós já estamos ricos aqui. Quem te viu, quem te vê, hein, Branca. Hum, se foi pobre, não se lembre, negona. Digo a mesma coisa na beleza. Como assim, você me bota na sua filha? É, eu vou pra eu. Gente, como assim, é sua filha? Não, é a Branca, por exemplo. Fica do seu apoio. Fala que você vai voltar nela. Vem de Vitória, amiga. Vou botar nela. Aí, viu? Viu, viu? Nós mulheres temos que ser unidas. E aí, vamos mostrar. Eu quero conhecer, tá? Tô com fome, viu? Tem comida aí não, Branca? Boa de trânsito, Branca. Pode comer. Tô com fome. Tá com fome? Mas em casa você comeu, porque você não dá comida pra mim não, é? Esse é o seu closet, Branca? Gente, mas é pequenininho, né? Precisa botar mais roupa aí, né, Branca? Ai, que linda essa jaqueta. Tá chique esse aqui, hein? Mandei construir um palco aqui. Tá tudo certo nessa campanha. Sua campanha, da prefeita. Nós vamos ganhar explodido, viu? Vamos ganhar, minha gente. Vamos ganhar. Nós vamos mandar esse palco aqui só pra nós, pra você falar aqui dos projetos, pras mulheres, tá? Tá. Vamos arrasar. Cultura prefeita da vila, Branca, a diva. Gente, é o seguinte, boa tarde, tudo bem? Olha só a Branca, nossa prefeita. Sim. Ela me chamou aqui pra vir na vila, porque hoje eu sou uma mulher rica, graças a Deus, mas eu já fui muito pobrinha, muito pobre. Eu sei que as pessoas passam, como é complicado às vezes uma vila pequena, a gente não tem infraestrutura, não tem salão de beleza, não tem. É difícil mesmo. Vamos começar a dar uns presentes primeiro. Você quer um presente ou uma proposta? É uma proposta. Então você não vai ter presente. Muitos presentes, os homens também. Fala no caviar. Olha, vocês já comeram caviar? Então, vocês vão comer caviar, vocês vão tomar champanhe, entendeu? As votações estão encerradas. Vamos nos despedir aqui da Val, que ela tem que voltar pra casa, embora aqui na vila, né? E tchau pra vocês. E ao final da noite, a gente volta pra dizer quem foi o nosso prefeito ou prefeita da vila. Vamos todo mundo levar a Val da helicópria, que a gente se despedir dela. Vamos, vamos, vamos. A apuração dos votos agora, tá? Eu vou abrir aqui a caixa, viu, Paulo? Observe aí. Ô, papai, direito, papai. Papai, direito. Cala a boca. Agora, sabe o que é pior de lidar com gente? É que você organiza tudo direitinho, propõe eleições diretas, movimenta tudo, gasta horrores, cartolina ou jecária, e no final roubam os votos. Aqui na vila estão roubando até papel, gente. Desisto. É o seguinte, gente, os votos sumiram, não foi, papai? Sumiu. Não sabe quem foi, não é certeza? Sumiu. Não sabe o que aconteceu, já que os votos não estão aqui, significa que a vila não tem que ter prefeito nenhum. Olha o que nossa vila se tornou, por causa de prefeito de eleição, um brigando contra os outros, a gente nunca teve isso. Então, já que os votos sumiram, significa que nossa vila vai continuar do jeito que está. Sem perfeito. Sem perfeito. Tchau, tchau.